Esse é o jatinho do brasileiro mais rico do mundo. Talvez você nunca tenha ouvido falar no nome Jorge Paulo Leman. Mas provavelmente você já tenha ouvido falar de algumas de suas empresas como Burger King, Ambev, dona das marcas Brahma e Skoll, Ketchup e Reins e lojas americanas, além de outras. Esse jovem senhor de 81 anos, nascido no Rio de Janeiro, vive atualmente na Suíça, mas sempre está no Brasil. Em 2004, Leman, que foi jogador profissional de tênis, fundou com outros cinco sócios a empresa brasileira estaduniense 3G Capital de Private Equity, que é um tipo de atividade financeira realizada por instituições que investem em empresas que ainda não estão listadas na Bolsa de Valores, ou seja, ainda estão fechadas ao mercado de capitais ou também naquelas que já estão na Bolsa. A 3G Capital controla na indústria de bebidas a AB InBev, Aus&Bush, Ambev, Grupo Modelo e Saab Miller, na indústria de alimentos a Kraft Heinz e Kraft Foods. Na de restaurantes de fast foods a Restaurant Branding International, que controla o Burger King, a Tim Hortons e Popeyes. E nas de varejo, ela controla as lojas americanas, a Americanas Express, Americanas Local e no comércio eletrônico a B2W, controladora do submarino e Shoptime. O Super Mega Blaster empresário se desloca entre os seus negócios no Brasil e na Suíça com um avião francês chamado Dassault Falcon 7X, que é um dos aviões mais incríveis do mundo, tendo como diferencial os três motores localizados na parte traseira da fuselagem. O Dassault Falcon 7X foi introduzido no mercado em 2007 e conta com mais de 260 modelos fabricados. A aeronave custa cerca de 53 milhões de dólares, equivalente a 265 milhões de reais. Provavelmente, o bilionário que tem um patrimônio estimado em 20,1 bilhões de dólares, cerca de 100,5 bilhões de reais, até tem algum outro jatinho ou até um helicóptero. No entanto, essas informações não foram confirmadas por ninguém. O que ele tem, e que até foi revelado essa semana, é um iate chamado Anawa, com cerca de 62 metros de comprimento, e que, segundo especialistas, tem custado em torno de 500 milhões de reais. Lehman, que é um dos 100 seres humanos mais ricos do planeta, alcançou novamente a posição de mais rico do Brasil após a morte de Joseph Safra, que era o brasileiro e a pessoa dona de um banco mais rica do planeta. Aos 82 anos, e com um patrimônio estimado em cerca de 23,3 bilhões de dólares, cerca de 116,5 bilhões de reais. Só quero esclarecer aqui que eu não tô fazendo fofoca de ninguém, eu só tô aqui pra mostrar o avião e mostrar algumas coisinhas também do cara ali. Pronto. Mas não tô fazendo fofoca não, tá? Bom, esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau! Tchau! Eu sei que você está segurando o celular com uma mão e com um pé em cima do outro. Não olhe pra janela. Eu sei que você está segurando o celular com uma mão e 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 com uma mão. Eu sei que você está segurando o celular com uma mão e 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 com uma mão.